Meu nome é Felipe Sanches, meu apelido é Juca, eu sou um dos associados e cofundadores do Garoa Hacker Club, Hacker Space aqui de São Paulo, e também tenho uma empresa de impressão 3D que é a Metamáquina. Então o meu envolvimento com o Open Hardware, o Hardware Livre, vem em parte desse interesse por mexer com as coisas nos Hacker Spaces, aprender sobre eletrônica digital, aprender sobre como funcionam os equipamentos, isso é uma coisa que é instinto nosso, de alguns de nós, desde a infância a gente quer abrir as coisas e ver como elas funcionam. Então esse convívio nos Hacker Spaces tem a ver com o meu envolvimento com o Open Hardware, e o Hardware Livre também faz parte do meu acervo de interesses, também pela atitude comercial, pela fabricação de equipamentos, etc. Uma coisa que me preocupa um pouco é que eu como ativista de software livre, me envolvi nesse movimento pela tecnologia livre, etc, pela compreensão. Inicialmente pelo interesse técnico, eu admito que no meu primeiro ano de faculdade na Engenharia Elétrica da Poli, alguém me disse, se você está realmente interessado em aprender tecnologia, você tem que aprender software livre, porque software livre é a forma de você aprender boas práticas de programação, é ver código de verdade e não ver exemplo didático que tem no livro. Então realmente a melhor forma de você aprender tecnologia é vivendo o mundo do software livre. Então eu comecei a entrar em contato com o software livre por esse interesse técnico que eu tinha, mas rapidamente entrei em contato com os textos do Richard Stallman e entendi que na verdade o movimento de software livre é um movimento político com uma roupagem tecnológica. Ou seja, existem diversos problemas sociais no mundo, e alguns desses problemas sociais se manifestam no campo da tecnologia. Então o movimento de software livre é uma resposta para tentar solucionar esses problemas sociais que se manifestam no campo da tecnologia. Então eu realmente encaro isso como uma luta política. E o que me incomoda um pouco da abordagem mais comum que eu vejo por aí do Open Hardware, ou do Hardware Livre, aliás, eu ouvi muito mais Open Hardware do que Hardware Livre, é uma carência de um discurso politizado. É meramente o interesse técnico, que inicialmente foi o que me motivou também, mas que não acredito que seja a coisa mais importante. A coisa mais importante, na minha opinião, é que a gente tenha controle sobre os equipamentos que afetam a nossa vida. Então, quando eu abro mão desse controle, eu posso estar em uma posição cômoda que talvez me deixe à mercê da decisão, dos impactos e do efeito colateral dessas tecnologias no nosso cotidiano. Então eu acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência de que tecnologia não deveria ser algo enfiado igual abaixo por N poucos produtores de tecnologia. Tecnologia deveria ser algo que a gente vive cotidianamente. Não é um fetiche tecnológico do nerd que quer entender porque curte entender. Sim, eu também sou isso. Mas, além dessa brincadeira, desse prazer que a gente tem no contato com a tecnologia, existe uma causa política importante, que a gente precisa mandar na tecnologia para que a tecnologia não mande em nós. E por isso que eu faço questão de falar Hardware Livre, e por isso que eu faço questão de não colocar nos meus slides aquele logotipo daquela engrenagem, porque aquela engrenagem, na verdade, é uma referência open source, que é, na verdade, uma estratégia de marketing empresarial para não falar sobre liberdade de software na hora de falar sobre software livre. Então, na hora que você vai falar com o investidor para a venture capital sobre um modelo de negócio que se baseia em respeitar seus usuários, você não fala isso para o seu investidor, você fala outras coisas. Então, essa é mais ou menos a linha de discurso político do open source. Então, eu digo software livre porque eu digo de liberdade dos usuários, autonomia e controle da tecnologia. E quando a gente fala de open hardware, fica essa coisa do open, open... Você vê que quantos projetos aqui se chamam open alguma coisa? Então, tem uma raiz cultural muito forte no open source e eu tenho a impressão de que não foi carregada esse valor político. Essa distinção entre open source e free software, que é uma distinção de discurso político para fazer a mesma coisa na prática, na técnica é a mesma coisa, mas no dia a dia de troca de código é a mesma coisa, mas na forma como você justifica por que você está fazendo aquilo é diferente? Onde o pessoal do software livre é o pessoal que diz existe um problema social e a gente precisa solucionar esse problema social por meio de código livre? E o pessoal do open source diz existe um modelo de negócio interessante que é mais lucrativo e mais eficiente por meio da colaboração? Não significa que o pessoal do software livre não concorde que é mais eficiente? Sim, é mais eficiente, mas é a questão de onde você põe o peso na balança. Então, essa distinção política do software livre versus open source, eu tenho a impressão de que não se transparece no jargão de open hardware e hardware livre. Eu faço questão de dizer hardware livre porque eu entendo essa questão, mas eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas que dizem open hardware realmente não pensam sobre isso. Então, talvez seja o caso de pensar sobre isso e adotar um jargão diferente, mas, sinceramente, não é o jargão que importa. O que importa é o que a gente faz. E o que a gente faz é código, o que a gente faz é esse ambiente de colaboração. Eu queria fazer um burn report de hardware desse evento. Falta um relógio aqui na minha frente para dizer quantos minutos eu tenho. Mas tudo bem, eu espero que alguém levante a mão e diga você tem mais um minuto. Mas vamos lá. E essa experiência de viver a tecnologia e experimentar a tecnologia de forma radical é uma experiência que é viabilizada pelos hackerspaces. Então, eu tive uma frustração muito grande na Universidade de São Paulo. Eu estudei por sete anos em engenharia elétrica com a infância de telecomunicações na Poli. Durante sete anos eu cursei metade do curso porque era muito mais legal virar madrugada programando software livre. No primeiro ano eu fui mordido pelo mosquito do software livre e aí foi uma coisa que me consumiu e que eu realmente, a dinâmica de troca de informação das comunidades de software livre que eu vivenciava nas minhas madrugadas em casa era muito, muito, muito mais, radicalmente mais excitante e era um universo de informação que eu podia aprender com aquilo em comparação com as aulas quadradas da universidade. Então, isso foi um choque muito grande. E a infraestrutura de laboratórios que a universidade oferecia era super enrijecida também. Então, eu não podia fazer uso criativo dos laboratórios. Eu tinha uma quantidade massiva de aulas teóricas e uma pequena quantidade de aulas práticas de laboratório e nessas aulas de laboratório você tinha um roteiro pré-determinado de ações que você deve seguir para preencher os números no formulário da atividade. E aí, uma vez que você colocou os números certos ou os números dentro das margens de valores aceitáveis, você fez corretamente o seu laboratório. Assim, claro que no meio disso tinha discussão de ah, mas por que está acontecendo isso e aquilo, mas eu sentia, inclusive, uma maioria dos estudantes faziam aquilo como, entravam na jogada do sistema, de beleza, é só colocar o número certo, é só colocar o número razoável e vão embora. Então, essa experiência de laboratório era uma experiência frustrante por parte dos meus colegas que, assim, eu olhava para os colegas e falava pelo amor de Deus, não tem futuro, né? E eu olhava também para aquela estrutura toda estabelecida e falava, poxa, quando é que eu vou poder fazer uso criativo disso? Quando é que eu vou pegar esse osciloscópio e jogar uma onda louca que eu gerei com o meu código em C para fazer a animação no osciloscópio? Sabe, uma coisa sem propósito do ponto de vista formal, acadêmico, mas, poxa, eu quero experimentar com as coisas, né? Eu quero fazer uso criativo dos equipamentos e esses laboratórios eram extremamente restritos. Quando eu, envolvido com o movimento de software livre, comecei a dar palestra por aí, fui para a Bélgica, um minuto, valeu. Fui dar palestra na Bélgica, fui dar palestra nos Estados Unidos, comecei a visitar esses outros países, é uma coisa muito boa de viajar que você vê outras realidades, né? Então, quando eu voltei dessas viagens, eu voltei inspirado. E uma das inspirações que eu tive nessas viagens foi, uma pessoa me disse, se você realmente está interessado em tecnologia, é o mesmo discurso daquele cara no primeiro dia de aula da Poli que me disse, vai ver o software livre? Um cara, sei lá, cinco, seis anos depois, me disse, se você realmente está interessado em tecnologia, vá visitar os hackerspaces. São os polos efervescentes de cultura, de hardware, de software, de criação que a gente tem hoje em dia. E eu fui no hackerspaces, não sabia o que era, no que eu vi aquilo, o primeiro hackerspaces que eu visitei, se não me engano, foi o Noisebridge, em São Francisco. E na hora que eu entrei naquilo, veio aquele galpão gigante, com equipamentos e pessoas, realmente pessoas focadas em fazer algo interessante. Falei, meu Deus, isso é tudo que eu queria ter na Poli e nunca tive. Então, nesse sentido, eu acredito que os hackerspaces estão preenchendo uma lacuna da incompetência educacional das universidades formais. Então, eu acredito que pode, eventualmente, ser um caminho futuro para a educação de verdade. A educação onde quem está lá para ensinar, realmente quer ensinar, e quem está lá para aprender, realmente quer aprender. Obrigado. Obrigado.